Ó, a gente tá aqui na Expo Red Grow, tamo conversando agora, conhecendo cada um dos negócios canábicos que tem aqui. E o primeiro que a gente vai entrevistar é a galera da Hippie Bong. Salve família, prazer, eu sou o Dom Laflame, soprador de vidro aqui da Hippie Bong. Primeira marca pioneira no mercado de sopro de vidro artístico funcional no Brasil. E o que que é isso? É um nome meio louco, né? São peças de vidro usáveis, elas são funcionais. Então você vai usar ela pra bolar seu beck, como se fosse piteira, bong, pipe, tudo que é de vidro e que seja relacionado a cannabis. Diferente dos Estados Unidos, que rola mais essa parada do bong, aqui no Brasil a gente difundiu as piteiras de vidro. Que não tem muito nos Estados Unidos que a galera fuma mais no bong. Essa cultura de piteira de vidro é uma coisa mais brasileira ou é uma coisa global? Mano, 100% brasileira. Essas piteiras super diferenciadas que a gente faz aqui, mano, é uma parada do Brasil mesmo. E a gente é reconhecido fora do Brasil como tipo o mercado das piteiras de vidro.